Como a gente pode ver, mesmo pessoas experientes na condução acabam se atrapalhando se não tiver o devido cuidado. E com o intuito de promover a educação no trânsito, principalmente na cidade, a Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste está promovendo blitz educativas. Veja na reportagem. Uma atitude simples. Coloca o cinto de segurança, por favor. Tá? Obrigada. Que serve para conscientizar os motoristas que passam por Cruzeiro do Oeste, na região noroeste do estado. Uma campanha da Polícia Militar, em parceria com a Siretran, entregou panfletos e cartilhas sobre algumas regras básicas do trânsito. O objetivo principal é estarmos fazendo um trabalho em conjunto com o Detran e Cruzeiro do Oeste, buscando um trânsito mais seguro para os cidadãos do município. Trabalhando a conscientização de cada motorista, na questão de um trânsito em que eles devem seguir as leis de trânsito, respeitar a sinalização, utilizar o sistema de segurança. Essa é a segunda vez que a blitz educativa é feita e a intenção da Polícia Militar é que ela se repita toda semana. O que acontecerá é pontuamente, pelo menos uma vez por semana, essa é a nossa intenção, para que possamos realmente trabalhar junto com a comunidade. Fazemos também um trabalho aí, no segundo momento, junto com os clubes de serviço do município, como o Lions, Rotary, Maçonaria, enfim, mobilizar a sociedade organizada em busca de um município mais seguro, de um trânsito mais seguro. E os motoristas aprovaram a ideia. Isso é bacana, é muito bom, a gente se sente mais seguro no trânsito, é fiscalização mais intensa, né, com relação a... Você não gosta de dirigir embriagado e tudo mais, aí a gente fica mais tranquilo no trânsito. É importante não só para mim, quanto para a população, né, porque você vê tanta moto, tanto carro aí sem documento, e eu, no caso, estava certo, eu acho correto.